ORIGINAL 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 A A Vida é a A Saint-Elhiro, A Baliza é no pool de solos! A A Bíblia é no fim do que a Bíblia. Não há mais espaço! O Presidente da República, se chemina, certamente, para nós, e nós vamos dar prazo. A verdade é isso, nós estamos lá! Não há mais espaço! Não há mais espaço! Não há mais espaço! A gente vai para o mesmo lugar! Não, não sei porque eles são pilotadas. O que é que é? Métro! É tudo mais ei, não há mais acesso à esse espaço VIP. Ele fechou-me, não há mais espaço para que os que estão chegando com o presidente do Estado. Se por favor, a segurança, instala-se de guarda em acesso VIP. Se por favor, é um colar específico. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, 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 senhores. Se você quiser, não há mais lugar no carré velho. Não serve nada de você chamar. Você recule, deixe a segurança fazer seu trabalho. Aqui é Paris, Paris, Paris. Não é queim. Tudo bem, maman? Tudo bem? Sim, tudo bem. Você está em directo? Sim, sim. Você está em directo? Maman, Lolo, bom dia. Sim, meu pai, meu pai, você está aqui, você está em casa. Mas Paris? Paris está em casa ou não? Sim, realmente. Hoje a gente está em casa, mas ela está em casa. Então, Paris está em casa. Eu estou em casa em casa, mas eu estou em casa. E aí, você está em directo? Eu estou em directo. Desculpe. Sim, você está em casa. Sim. Sim. Onde está? Onde está? Onde está? Está bem? Onde está em casa? Ok, mamãe, eu estou aqui. O que você acha de fazer essa? Sim, sim, estamos lá, Paris é entrou, bom... Bom... Bom ninho é bom vídeo, com a gente tem a faça, amor a bom, facilidade, esporar a bom, desde o ano te abondiremos... Então com 18 anos, que você acha que você acha que se üere a lente.